Oi boa tarde galera hoje o vídeo vai ser rápido espero que seja né mas é isso aí vamos lá vídeo de hoje eu vou falar sobre como chega a encomenda da Nike aqui em casa pelo menos uma das né que tem muita gente comentando aí será que original será que não é e o que acontece é isso vou mostrar para vocês como é que vem e você aí tinha suas próprias conclusões vamos lá aqui é a caixa da Nike jeito que ela vem ok ponto cabeça não tá certo toda lacrada isso aqui galera aqui é um lacre ok tipo se tiver alguma coisa diferente aqui não aceita não pega aqui é o fundo da caixa ok então tá intacto e aqui no endereço vamos ver no caso agora e tá aqui ok e eu vou abrir junto com vocês para vocês verem como é que é pega esse aqui ó e abre lá e aí é o mesmo aqui agora pronto abrir inclusive o serviço aqui é de um amigo de um parceiro que pediu lá no Brasil vou tá mandando para ele vou fazer esse vídeo vou empacotar tudo e vou despachar para lá ok isso é para aqueles que falam que não é original deixa eu virar para a ponta cabeça e aqui está a caixa vou tirar essa parte e aqui está a caixa da e aqui está a caixa da Nike como todo mundo já conhece ok e tem numeração o modelo por código de QR code né não é qual eu falo código de barra mas não é código código de barra né é QR code beleza para ver informação da aqui que é a loja da loja da procedência certo e aqui dentro está mais uma TL nova ok essa aqui já tem dono para você ir no Brasil beleza não vou falar o nome mas está indo ok aquela TL nova modelo modelo da tela nova né tá aqui aquela que é preta detalhes em verde bem bonita bem show de bola ok essa como eu disse já tem dono está indo para o Brasil alguma pergunta alguma crítica alguma coisa deixa aí os comentários ok beleza galera quem quiser se inscrever no canal me dá aquela força fiquem com Deus e até mais valeu